Música Olá pessoal, Marcelo no Ventenari e vamos para mais uma aula de Construct 2 Nessa aula nós vamos aprender a fazer um gamepad para dispositivo móvel Então, vamos para a aula Vou abrir o Construct Criar um projeto De novo Fazer, vou copiar o tamanho da window para o layout E reduzir um pouco, pronto, estou vendo ela inteira Essa aula nós vamos dividir em duas partes Na aula de hoje eu vou ensinar a mecânica E na aula seguinte eu vou aplicar a um game um pouco mais complexo Então vamos para lá Eu vou inserir um Tilead Background E vou usar uma arte simples só para criar um cenário espacial Ok, vou inserir meu personagem Meu personagem vai ser essa nave Virar ela para a frente e ficar no ângulo zero Ok, e agora eu vou adicionar o behavior de bullet com uma velocidade de 70 Então esse é o meu game, só que eu estou sem controle para o dispositivo móvel É isso que nós vamos fazer na aula Ok, então vamos começar Eu vou inserir um sprite para ser o meu gamepad Esse sprite eu vou fazer ele de 150 por 150 Vou colocar um círculo no fundo De 150 por 150 Essa é a imagem do controle que eu vou criar Nessa cor não dá porque Já é quase da cor que está no fundo Então, ok Esse é o círculo do fundo Agora eu vou fazer só um arco Então eu deixo com transparência Mas eu reduzo um pouco aqui 145 por 145 Com isso eu vou criar um arco Ok Deixa eu só ver se o ponto aqui está no meio Garantir que ele está no meio Perfeito Vou colocar o meu gamepad no lado de cá Então esse cara é o gamepad E aqui é o meu personagem Vou chamar de chip Personagem Ok E background Agora eu vou fazer o meio do gamepad Que é aquela bolinha que fica aqui Então Um novo sprite E esse pode ser Voltar aqui para 255 Esse pode ser de 50 Eu estou criando o asset Só isso Se você já tem as imagens Não precisa fazer isso Então Está aí Quando eu altero o tamanho da imagem O ponto O ponto de meio dela Fica no lugar errado Eu preciso vir aqui e forçar Para que ela fique no meio Aí Ok Então Esse é o meu gamepad Me dou Ok Essa Essa Sprite nova Tem que ficar bem no centro Dessa daqui Eu posso fazer isso Em programação Quando eu startar o layout Start of layout Eu vou colocar o gamepad middle Na posição Do Gamepad Ponto X Gamepad Ponto Y Aí com isso Não importa onde está Essa bolinha Ok Está ali no centro Só que eu não Programei nada para ela se movimentar Vamos fazer isso agora Eu vou fazer essa movimentação Através do touch Então Eu insiro o plugin Touch Ok Inserido E agora Eu vou criar o controle Enquanto Estiver Tocando Então Qualquer touch Enquanto estiver Tocando na tela Eu vou novamente Colocar A imagem no centro E Trocar ela de lugar Primeiro eu defino O ângulo dela Então vamos lá Ângulo Sete ângulo Para O ângulo dela Que é Gamepad Middle Ponto X Gamepad Middle Ponto Y Até o touch Ponto X Touch Ponto Y Primeiro eu faço isso Ok E agora eu movimento ela Então vamos lá É o move Move até ângulo Tá O próprio ângulo Self Ponto Angulo E vou mover O mínimo Da distância Distância Entre o touch E ela Mesma Tá Então vamos lá Touch Ponto X Touch Ponto Y Gamepad Middle Ponto X Gamepad Middle Ponto Y Isso tudo dividido por 2 Então ela não vai até a distância Vai até a metade da distância Mas no máximo 45% Ok Vamos ver como que isso ficou Então Ela vai só Até o máximo De 45% Então do meio até ali Dá 45% Se eu colocar 50% Ela fica um pouquinho mais na borda Vamos colocar 50% Vamos colocar aqui 50% Ela vai ficar um pouquinho mais na borda Aí Gostou na borda 50% Só que quando eu solto Ela não está Voltando ao início Vamos Fazer ela voltar no início Sempre que um touch For solto Finalizado Qualquer touch Finalizado Eu vou voltar ela Para o início Vamos aumentar aqui O código em geral É isso É só isso Está feito Então Quando eu starto o layout Eu coloco O middle Na posição Do gamepad E a qualquer momento Que eu estiver tocando Eu volto ela Para o meio Ajusto Para que ângulo Que ela tem que ir Que é o ângulo Até o touch E depois eu movimento Só que eu movimento No máximo 50 pixels Tá E esse dividido por 2 É para ela se movimentar Um pouco mais lenta Senão ela iria muito rápida E se eu solto Ele volta para o meio Vamos ver como que ficou Então Ela vai até ali Se eu solto Ela volta para o meio E Aonde eu Estiver a direção Do mouse Ou do touch Que na verdade Vai funcionar com touch Ela se movimenta Ok Agora vamos aplicar isso Na nave Eu já tenho um ângulo Que é o ângulo Do meio Até o ângulo Do O ângulo do meio Que é esse aqui Até o meio Desse arco maior Eu só preciso aplicar Esse ângulo No personagem Então O meu personagem Vai ter o seu ângulo Vai ter o seu ângulo Isso aqui vai variar De jogo para jogo Nesse caso aqui Eu só preciso ajustar O ângulo do personagem Certo e ângulo Então vamos lá Colocar aqui Eu quero colocar o ângulo Do gamepad Ponto x Gamepad Ponto y Até o gamepad Middle Ponto x Gamepad Middle Ponto y Esse aqui é o resultado Da direção Que eu quero aplicar No personagem Então vamos voltar Ok Então está funcionando Não estou mexendo Em velocidade Só em direção Então eu fiz o gamepad E estou aplicando O ângulo Do centro do arco Maior Até o centro Do arco menor Aplicando esse ângulo No personagem E com isso Eu tenho um gamepad Móbil Usando o touch Agora nós vamos Complementar Esse controle Por touch Esse gamepad Adicionando um botão Na tela Porque Quando nós temos Um botão na tela Ele sofre interferência E nós precisamos Ajustar isso Então eu vou criar Um Outro botão qualquer De 70 por 70 Ajustar o tamanho dele E colocar o ponto No centro Então vamos lá Colocar esse ponto Ali no centro Ok Vou criar um objeto Aqui Inserir um objeto novo Que vai ser o meu Laser Então eu vou chamar ele de Ah Vou girar aqui Que a direção esteja Indo Para o ângulo zero Vou chamar ele de Fire Ok E esse aqui Eu vou chamar de Btn Fire Isso Aqui eu criei Um botão Um point Um image point Bem no centro Aqui Que é da onde vai sair Esse laser Para não sair do meio Da nave Ela vai sair aqui Da ponta Tá Por que Nós precisamos fazer isso Porque o conjunto completo De um gamepad Tem o seu analógico E os seus botões Agora eu vou Soltar o Fire Aqui Quando startar o layout Eu vou dar um Destroy nesse cara Porque nós não precisamos dele Ele vai aparecer Só quando Eu tocar Então quando eu Tocar no objeto Btn Fire Então nesse momento Eu vou fazer a nave Dar um spawn No laser No image point Que eu criei ali Que é o Fire Com isso Eu consigo dar um spawn No laser Mas ele interfere No analógico E é isso que nós vamos resolver Então se eu Coloquei o analógico Para baixo E dou um Fire Ele Ajusta a direção Do personagem Tá Então o nosso Fire Não está Com o Behavior Behavior Bullet Ok Vou colocar aqui 300 Então nós vamos ajustar Agora essa interferência Que dá Ao clicar no Btn Fire Ele movimentar A direção E eu não estou clicando Na tela Eu estou clicando No Btn Fire Então vamos ajustar isso Eu vou querer Movimentar A direção dele Apenas se eu estiver Tocando na tela E não tocando No Btn Fire Então eu vou adicionar Uma nova condição aqui Stouting Object Agora eu inverto ela Invertendo essa condição Então eu estou tocando Na tela Mas não estou tocando No Btn Fire Aí ele vai fazer A movimentação da direção E aqui ele só vai atirar Então vamos ver como é que ficou Então isso aqui é um tiro normal Agora se eu movimento A direção para baixo E dou um tiro Ele não vai ajustar o ângulo O ângulo É só quando eu tocar Em qualquer posição da tela Que não seja O Btn Fire Agora o Gamepad Está completo Então nós temos O analógico E um botão Para ser executado Para qualquer ação Valeu? Era isso que eu tinha Para mostrar Ele não está completo ainda Mas eu vou concluir Na próxima aula Que é para games maiores Onde o cenário Precisa trocar A câmera de lugar A gente precisa Fazer uns pequenos ajustes E eu vou fazer isso Naquele template De slithério Que eu tenho No canal Tá? Então isso a gente Complementa na próxima aula Era isso que eu tinha Para a aula de hoje Um abraço E até a próxima